Chupando ela até de manhã E ela só quer que eu pare amanhã Refresco ela igual o telã Já nem tô com a minha mente sã Esse doce me deixou no efeito do Instagram Chupando... Beijo pros meus fãs Oi? Calma, tô aqui, ó Vamos lá, galera Ai, meu Deus Primeiro Galera, eu vou fazer os agradecimentos agora Que é a final, certo? Então vocês toquem a atenção Agradecer primeiramente os patrocinadores da aldeia, certo? Ao Nog Que chegou com os mimos Com o quinhentão, certo? Uma salva de palmas pro Nog, hein, família? Isso é bonito, hein? Agradecer a Tsunami Que chegou com mais quinhentão Barulhão, hein? Barulho, muito barulho A toda a organização da Batalha da Aldeia Que faz isso acontecer E eu quero agradecer a tudo Que vocês já fizeram pra minha carreira realmente, certo? Que eu sou lá de Votorantim Se vocês puderem seguir a Batalha das Capivaras Eu sou fundadora Junto com os moleque muito foda lá Um beijo pros meninos que tão lá organizando Pro Michael, pro Kill, pro Gui, pro Munhoz, certo? Amo vocês, cês sabem, certo? Agradecer também Há umas lojas que me ajudam Lá na minha quebrada A Clara, pro Size A Tia Dia Flan Que sempre arruma uma roupa da hora pra me encostar Que roupa bagordo, parça Não existe É muito difícil encontrar, certo? Agradecer ao restaurante Pintaí Que às vezes paga roupa Manda marmita pra encher meu buchinho Que eu tenho que comer Entendeu? O ProJu, pra Gabi Pra quem lá, melhor comida Marmitex a cinco reais Brota lá Agradecer também Gente Ó que maneiro isso Tem várias aldeias Que tem internet Indígenas Que acompanham a batalha da aldeia, certo? Então vou dar um salve Pro Figo Cuicuro Da aldeia A Fucuri, certo? E pras outras aldeias Que acompanham a batalha da aldeia Logo vai ter os índios aqui rimando, tá ligado? Porque é batalha Porque realmente O hip-hop tá quebrando fronteira, gente Isso é muito importante Isso é demais Certo? Gratidão Vamos pra final? O Willity e Ju São Paulo versus RJ Certo Bora fechar o ano Com chave de ouro, família Pode ir, pode ir Pode ir, vambora Tempo Ó o rei que tem que pra final aí É uma inter-estadual, hein? O Willity começa O Willity começa A energia, todo mundo com a mão pra cima Vem, vem Sabe por quê? Só as índios mais pesadas da tribo que incendia em ser batalha Alguém Alguém Só as índios mais pesadas da tribo que incendia em ser batalha Alguém 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 já ouviu da Leste? Se novo eu vou cantar É linda como a Barbie e fuma como o Marley Só que essa mina aqui pode até ser uma Barbie Só que na hora do rap não manda uma punchliner? Você tá falando de Barbie Vem comigo, mano, que agora você fique taxicá Você vai ficar estaticá Não é, Barbie? Mas hoje você faz cirurgia plástica Cirurgia plástica É isso aí Só que acontece que hoje você vai beijar a lona Assiste um desenho E até pensei errado Quem faz urru é o Shrek Mas hoje quem fez, Fiona Eu sou doutora do Free Tava pronta para te fazer uma cirurgia Só que a sua rima tá muito lenta Acho que você tomou o estoque de anestesia Mas Pantiline Pega essa rima e posta na sua timeline É a doutora do Free, tá bom então? A doutora que faz flasca Fez flasca e fofão, né não? E que olha o tamanho da bochecha Você, parceiro do Free, voltava a ser um pouco mais gueixa Você até me chamou de fofão Mano, você sabe como o meu freestyle E aqui é frio Você vai cair no chão Eu vou botar um colchão Pra sua queda até ser mais macio Não é fofão Errei na brincadeira Essa daqui é a carreta furacão inteira Então Agora eu quero ataque Você não me deu resposta É claro que é furacão Aqui sem heresia Porque a minha rima na batalha é ventania E aí Nessa destreza A minha rima é tipo o fenômeno da natureza Barulho pra essa batalha familiar Barulho pras rimas de Willity Júli Júli Nossa senhora Foi meio bagunçado Vocês acharam? Volta pra um Pra rima Certo? Com muita força Lá do sua entranha Barulho pras rimas de Willity Júli Deu Willity Deu Willity Eu também acho Tudo bem? Tudo bem Willity 1x0 Mas tudo está perdido Ok? Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Eu quero ver energia Aquele grito O chave pra combinar Hoje só tem chuchu Mas eu queria skunk O que vocês querem ver? SANGUE Hoje não tem chuchu Porque eu trouxe skunk O que vocês querem ver? SANGUE Tipo assim Tipo assim Tipo assim Oh 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 Eu vou fazendo meu freestyle E isso é tudo que me resta Falei até de natureza Que me resta Eu vou fazendo aquilo Que me resta É natureza Você entra em pânico Na floresta Entra em pânico Na floresta Mas agora eu digo Qual que é que você não vence Já que você gosta Tanto de natureza Saia dessa batalha E faz cosplay de Evanescence Oh 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 Tipo assim Tipo assim Oh 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 Ela até falou De Evanescence Vem comigo mano Que a minha rima Arde É porque eu vou te matar Nessa batalha Depois você fala Bring me to life Take me up this guy É bring me to life Então up in the sky Porque nessa batalha O seu freestyle é penas Mas agora eu digo Qual é que você não vence Falei Evanescence Não entendeu o trance Ó Você falou até de sky Traduzindo mano Até do inglês Isso é céu E você vai virar freguês Só que na batalha Mano eu causo seu fim Você não ganha Nem com querubins Nem serafins Por isso que eu faço o arranjo Que se foda o querubim Porque o Winnie É que a gente é arcanjo Do céu Você vai virar freguês É que a gente já até falou de rock Vem comigo mano que meu verso é cruel Na moral eu lembro até desse Não Porra É que a gente tava falando de rock Vem comigo mano que meu verso é cruel Eu até lembro o dia em ACDC Hoje eu te mando para Hi Where The Hell Hi Where The Hell Essa é a linha Agora eu vou dizer E completando no meu verso Quem foi que me falou Que o Slash fez chapinha Se perdeu a cartola Foi para outro universo Barulho para essa batalha família Antes de pedir o voto Eu quero muito barulho Para todas as minas que rimaram Muito barulho também Para as minas que vieram E não conseguiram rimar E para quem vieram assistir também Porra Agora é mais bonito Que eu vou pedir Barulho para a plateia maravilhosa Da aldeia Galera Barulho para cima de Tchuli O elite O elite campeã da aldeia E para quem many men Hum E para quem vieram E quero amanhã, 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 amanhã